O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23 A cruz, obra-prima do pecado, produzida em vergonha e ódio, transformou-se na obra-prima de misericórdia e perdão de Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, para aqueles que creem nele, o próprio pecado foi crucificado, ele foi vencido na cruz, a morte de Jesus é o fundamento da nossa esperança, a promessa do nosso triunfo. Billy Graham O salário do pecado é a morte de Deus, por meio da morte de Deus, por meio da morte de Deus,